O que que é o tempo no alvo, então, que é o time range que está em voga agora? É sabido, os estudos mostram que quanto mais tempo o paciente que tem diabetes ficar dentro dessa zona alvo, acima de 70mg por decílio de sangue e abaixo de 180, quanto você ficar mais tempo possível, 70% é o percentual necessário, né, para evitar complicações ao longo do tempo. Por isso que eu te falei, eu posso ter pacientes que têm muita hiperglicemia, outros têm muita hipoglicemia e ter a mesma hemoglobina glicada, o mesmo valor de hemoglobina glicada. Então, hoje, é em voga o tempo no alvo e tem medidores de glicose que fazem isso hoje, já te dão a quantidade de tempo que você ficou dentro do alvo. Quanto mais próximo de 70%, menos complicações você vai ter. Mas isso depende da idade da pessoa, das comorbidades que ela já tem presentes na vida dela. Então, tudo isso é conversado com o médico, para o médico estabelecer qual que é o seu alvo. E aí, a gente pode, com outros profissionais de saúde, ajudar essa pessoa a conseguir controlar e ficar no seu tempo no alvo.